Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, como vocês viram pelo título do vídeo, é um pouco polêmico? É um pouco polêmico, porém, vim aqui na Paz pra poder falar as minhas insatisfações com duas paletas que eu comprei na 25 de março e que eu não recomendo vocês a comprarem se vocês forem, se vocês pretendem comprar, tinha isso na lista, tirem e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Bom, tenho duas paletinhas aqui, da 25 de março, na verdade, da mesma marca duas paletas da mesma marca, e isso é muito triste, porque são duas da mesma marca essa paleta aqui, que chama Girl Bands, da Louis Ancy e essa paleta aqui, Marry Me, da Louis Ancy eu comprei essas duas paletas da 25 de março e, assim, eu espero muito, 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 muito que a Louis Ancy veja esse vídeo pra poder melhorar, né, a qualidade das paletas dela Bom, vamos lá Primeiro, essa paletinha aqui, que ela é muito, muito desejada porque ela tem uns tons, assim, lindos, gente, lindos ela me conquistou justamente pelos tons dela é muito bonito, muito bonito eu tô até com a pele feita, porque eu tava com outra maquiagem e eu tirei os olhos pra poder fazer com vocês os testes, tá? pra mostrar pra vocês o porquê que eu não recomendo a segunda, essa aqui é a paleta, eu paguei, acho que R$27, R$30, mais ou menos, nessa paleta aqui essa paleta aqui, eu fiquei bem brava, porque eu paguei R$50 nessa paleta e, gente, é caro, né, é barato, assim, pra uma paleta de 25 de março e ela tem tons, assim, que tem tudo pra ser maravilhosos que são esses tons mais terrosos mas eu me arrependi demais de ter comprado ela porque nenhuma das duas pigmenta em mim assim, nenhuma das duas, gente eu vou fazer um teste aqui eu vou pegar o tom, esse tom, assim, mais marronzinho ela pega bastante no pincel mas quando passa, parece que você passa e ela sai, sabe? eu não gostei de nada, tipo, dessa paleta eu achei as cores dela maravilhosas só que eu acho que quando você passa ela não tem a pigmentação, tá? eu vou pegar eu peguei essa paletinha aqui e vou esfumar quando você esfuma, parece que ela não fixa, sabe? ela sai, então, assim, eu me arrependi muito de ter comprado porque toda vez que eu quero usar, ela não funciona comigo ó, mostrei pra vocês a pigmentação parece que tá tudo bonito, lindo, maravilhoso e aí, eu vou pegar outra sombrinha vou fazer esse lado com essa paleta e esse lado com a outra paleta, tá? é, sei lá, vou pegar esse tomzinho aqui este aqui que ele é mais vinho ó, quando você, olha aqui, parece que ela super pigmenta mas quando você vai construir camadinhas eu não sei, gente, comigo eu acho que não fica bonito, sabe? você esfuma eu vou esfumar parece que ela some ó não sei se isso é uma coisa que só eu vejo não é possível se quer funcionar agora porque, gente, já tentei usar essas paletas umas 10 vezes e nunca dá certo eu pego geralmente eu gosto de usar elas com quando eu vou usar, eu uso com um pincel mais firminho pra poder fazer dar certo e as coisas que funcionam na Louis Anse pelo menos eu acho são as sombras cintilantes que tem esse esse brilhinho, sabe? sombra que tem esses brilhos eu acho que todas elas pigmentam bem mas as sombras opacas parece que elas não pigmentam elas não deixam sei lá, quando você passa ela esfuma, ela tira tudo, entendeu? aí eu acho que quando eu aplico ela esfuma ela esfuma sai tudo a sombra, sabe, gente? aí eu vou aplicar sei lá, uma sombra mais clarinha essa aqui vou aplicar aqui no começo gente, por que que eu tô chegando dando essas considerações pra vocês? todas as vezes que eu vou usar essa paleta que tem um tom, assim super bons e fortes elas simplesmente não entregam o que eu quero que é uma pigmentação boa, sabe? eu quero pegar a sombra e aplicar ela de acordo com o que eu vejo aqui ela simplesmente não pega, gente no meu olho pelo menos não pega sabe? eu aplico aqui e ela fica tipo, tá vendo? bem clarinha aí na hora que eu vou esfumar que é tipo o mínimo que a gente vai fazer ela some entendeu? ela pigmenta de uma maneira bem clara e quando eu vou esfumar ela some o que que eu tô querendo dizer com isso? que eu acho que as paletas pelo menos essas eu me arrependi, gente eu tenho assim ranço e o pior que eu tenho eu fico triste porque quando eu vou na 25 o que mais tem é a paleta da Louis Anse o intuito desse vídeo é fazer com que a Louis Anse realmente melhore na pigmentação das paletas pra que elas sejam assim as nossas escolhas quando nós vamos lá na 25 a gente queira comprar só as paletas da Louis Anse tá? então eu vou aplicar aqui é... sei lá um tom mais escuro ó apliquei o preto eu vou aplicar o preto com o pincel porque aí eu acho que ele fixa mais ó vou aplicar com o pincel aqui no canto externo aí eu vou vir com o pincel maior e vou... isso mais quando eu comprei essa paleta eu... essas paletas eu comprei no mesmo dia eu tava super empolgada porque são das coisas da 25 que tem cores mais legais mais parecida com as gringas então quando eu usei a primeira vez que... não sei gente ela mancha ó sério é uma coisa de louco ó aqui tá vendo? ela dá uma manchada com esse lado não vai dar certo ela dá uma manchada e aí você tem que tipo tirar e acaba que fica tudo muito claro sabe? eu não sei eu não curti e eu sou uma pessoa muito boa gente eu sou uma pessoa que gosta tipo não liga pra se não for muito pigmentado mas realmente essa aqui me estressou porque eu paguei caro tá? aí eu vou pegar um tonzinho cintilante porque pra mim os cintilantes funcionam vou pegar esse aqui ó que ele é mais clarinho mais arrochado e vou aplicar aqui no começo pra pelo menos fazer uma mequizinha mais bonitinha ó ó o preto parece que nem passei aqui né e tão clarinho que ficou ó bom essa é a minha consideração sobre essa paleta aqui que é a Girl Bands eu realmente não gosto eu fico muito triste toda vez que eu vejo essa paletona linda com cores maravilhosas aqui na minha gaveta jogada porque eu não uso realmente porque pra mim ela não entrega o que eu quero tá? eu vou mostrar pra vocês depois uma comparação de paleta que eu tenho aqui green tipo da China que eu comprei no site da China e com a pigmentação dessa paleta tá? só pra vocês terem ideia vou passar por cima desse aqui depois ó eu vou vir com essa paletinha agora e vou fazer esse olho de cá vou tentar fazer basicamente a mesma maquiagem só que com essa paleta eu vou vir com essa sombrinha aqui essa paleta aqui gente me estressou demais porque ela é linda ela é linda e os tons dela tudo eu fiquei muito brava porque ela realmente não entregou pra mim tá? ó eu vou aplicar aqui o marrom vou tentar esfumar isso e eu tenho pra poder ela pigmentar um pouco eu tenho que enfiar o pincel praticamente tipo acabar com a maquiagem com a sombra sabe? então eu tenho que enfiar bem aqui ó eu afundo o pincel pra poder ele pegar um pouco e quando eu vou aplicar e esfumar eu acho que sai tudo as duas pra mim deu na mesma elas não pigmentam pra mim pelo menos eu achei que fica bem ruim tá? aí agora eu vou vir com um tom mais sei lá esse aqui pra poder ficar um pouco mais parecido com o que a gente fez na outra e vou aplicar aqui olha isso gente juro eu apliquei esse tom aqui olha escuro que ele é quando eu aplico aqui ele simplesmente não pega tipo ele não parece que eu não apliquei uma cor escura parece que eu apliquei uma cor mais clara então eu realmente não gosto e eu vou esfumar ó eu tenho que esfumar isso não vou deixar marcado sai parece que eu não apliquei nada além de fazer toda essa caganeira que faz aqui no rosto e aqui tá mancha tá vendo? tá manchado aqui manchado aqui fica apanhada gente porque você tem que esfregar pra poder esfumar bem e quando você esfrega acaba que vai saindo tudo e aí parece que não tem nada tá vamos lá agora eu vou pegar vou pegar a sombrinha preta que também tem nessa paleta mesmo esquema do outro vamos aplicar aqui e eu tô assim esfregando gente olha aqui tá até tá vendo que tá esfarelado aqui ó eu tô esfregando o pincel esfregando bem assim ó ó olha isso olha isso gente meu Deus eu acabei com a sombra aqui ó tá toda coisada e não sai sério essa paleta me dá uma raiva eu fico muito treçada porque eu paguei caro é uma paleta que eu acho linda quando eu olho e eu fico triste porque ela é muito ruim olha isso aqui eu vou esfumar tá e fica assim simplesmente mancha mancha eu vou pegar até com o pincel de esfumar pra ver se vocês entendem que não é ranço da minha parte é apenas que não vai ó vou tirar o excesso que caiu aqui e o pior é que eu tenho que esfregar sabe eu não sei se eu tô fazendo errado se eu preciso selar eu não sei gente eu não sei o que eu sei é que toda vez que eu vou usar é um estresse porque eu tenho que fazer um esforço pra poder maquiagem ficar e não fica do jeito que eu imagino sabe as sombras elas são lindas de um jeito mas quando você vai ver colocar a mão são totalmente diferentes aí eu vou pegar o mesmo tonzinho que eu peguei que eu acho que é tipo mais ou menos esse aqui que ele é mais rosinha lilás e vou aplicar aqui no começo as sombras cintilantes é isso que eu quero eu quero eu quero segurar a sombra e ela ficar entendeu que nem a sombra cintilante vou passar essa aqui por cima pra poder ficar mais rosinha também bom essas são as minhas considerações sobre essas duas paletas essa marry me e essa aqui que é a girl band eu só tenho essas duas paletas aqui de de sombra da Louis Ancy de tudo mas eu tenho coisas de pó tipo de rosto iluminador e eu sempre gostei bastante tanto de pó quanto de de iluminador então essas sombras foram pra mim uma decepção tá sinceramente falando eu não recomendo vocês a comprarem eu quero muito que esse vídeo chegue na marca que ela veja que eu quero desejo do fundo do coração que elas façam que elas façam uma sombra que a gente use e que realmente vale a pena que a gente não sinta que nosso dinheiro foi jogado fora tá eu falo gente porque realmente comigo não funciona eu tô assim eu tento fazer o máximo que eu posso com essas paletas mas elas não me deixam felizes tá eu vou mostrar pra vocês um exemplo tipo assim às vezes pode parecer besteira mas exemplo dessa paleta aqui que é da China eu comprei no site Aliexpress ela não é original ela é tipo réplica e eu vou mostrar pra vocês a diferença tá eu vou pegar com meu dedo mesmo essa sombrinha preta ó tá vendo ela não é 100% pigmentada não é mas quando você aplica aqui ela fica tá vendo o que eu quero mostrar pra vocês é que não é precisa ser a melhor paleta da história mas que tem a facilidade da gente mexer com a paleta ó eu com o meu próprio dedo eu consigo essumar a paletinha e fazer uma maquiagem com ela tô pegando aqui e ela não é original ela tem tipo ela é baratinha acho que eu paguei na época faz um tempinho uns 30 reais 20 reais e ela pra mim funciona demais o preto dela o vermelho o marrom que tem aqui ele realmente pigmenta tá vendo ele fica e ele não é pigmentado meu Deus que sombra pigmentada é essa não é é uma sombrinha super de boa eu vou pegar esse aqui por exemplo que ele é mais laranjinha eu nem pego muito porque fica mas presta atenção ele tem uma facilidade de ficar e ajuda a esfumar tá vendo ele fica e quando eu esfumo eu vou esfumar aqui por cima o preto não sai tá vendo ele espalha mas aqui continua preto e isso pra mim é importante quando eu quero usar uma maquiagem e passar a sombra eu quero que quando eu esfume ela ela se espalhe mas que não saia do lugar entendeu e fica super pigmentado não sai e o intuito do vídeo hoje foi só atentar vocês quando vocês forem na 25 vocês ficarem de olho nas paletas vê se testa vê vídeo de resenha vê se vale a pena pra vocês eu fiquei muito triste mesmo porque quando eu fui comprar essas coisas eu não pesquisei e aí acabei que eu joguei praticamente 100 reais no lixo porque eu não uso essas paletas eu queria trazer coisa nova pra vocês aqui mas eu também queria atentar vocês que ficarem de olho nas paletinhas vê se vale a pena quando vale a pena gente eu venho aqui eu falo elogio mas essas eu não gostei pra mim foi dinheiro jogado fora e eu espero muito 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 que a Luiziana assista esse vídeo pra que ela possa trazer produtos melhores e que tenha realmente uma qualidade boa pra mostrar aqui pra gente tá bom? e é isso meus amores desculpa se vocês entenderam mais esse vídeo mas o intuito aqui é só atentar vocês pra ficarem de olho nas paletas vê se vale a pena se vocês quiserem construir maquiagens que tem paletas que não vão entregar e essa é uma delas tá bom? então é isso eu não fui a fazer maquiagem completa era só pra mostrar se você gostou desse vídeo clique em gostei se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo alguma coisa alguma maquiagem alguma coisa que você não gostou e que você acha que a gente não deve comprar pra gente virar aqui um fórum de troca de ideias de coisas que você acha que não valeu a pena pras meninas também ficarem atentas tá bom? então é isso meus amores um beijo fique com Deus até os próximos vídeos tchau tchau